Fala todos e vocês estão bem-vindos novamente no canal do Porcão Gamer Galerinha, hoje é dia de batalha Galera, estamos indo rumo a Liga Mestre 2, cara E o que significa esse porcão? Não sei Que hoje nós temos que usar o nosso deck mais forte, cara Que deck é? Deck de P.E.K.K.A, meu irmão, deck de P.E.K.K.A A única diferença é que nós tiramos por corredor E colocamos o Zap, porque eu não sei o que está acontecendo, não Meu Zap é nível 11 Que eu joguei uma partida, uma partida anterior a esta E meu Zap nível 11 estava matando o Zap O Zap, ó, como é que meu Zap vai matar outro Zap Cara, até dói, não sou a energia não, meu irmão Nosso Zap estava matando deck, os caras com a carta nível 13 Entende? Nível 13 As ganguinhas de Glob nível 13 Eu não sei, não sei se o Crash bugou Eu sei que nós vamos testar Porque se der certo, deu Mas, eu vou pedir a você se inscrever no canal Deixar aquele mega super De um like, beleza? Vamos lá Sem mais delongas De batalha Chama no peixão Vem, F2Meta Preta Eu estou sentindo uma treta Muito bem Nível 13 O Clash é uma mãe O Clash é uma mãe Tu tá doido? Melhor que o Clash Pra falar na verdade O Clash é o jogo que é humilde demais Ele só manda os caras assim Tem nada não Tem nada não Deixa esse co-de-galinha vir Já gastou o... Coisa dele, né? Já gastou o coisa dele Vamos mandar a nossa pecona aqui Vamos lá, P.E.K.K.A. Vamos lá, P.E.K.A. Vamos ver o que vai fazer Isso, isso Bora, bora ver Bora ver Isso Deixa vir, deixa vir Para ainda Puxa todo mundo pra cá Puxa todo mundo pra cá Isso, vai, 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 vai P.E.K.A. Destrói, P.E.K.A. Destrói, P.E.K.A. Sem pena, P.E.K.A. Sem pena, sem pena Rapaz Olha que boniteza Que boniteza, cara T.E.K.A. Me rouba logo, cara T.E.K.A. T.E.K.A. Me rouba logo Bonito O Clash é assim mesmo O Clash é assim mesmo É uma mãe pra gente É uma mãe, entende? Eu sou ladrão, rapaz Eu só não vou falar Que o Clash Rouba mais que o Lula Porque não rouba Pra falar a verdade O Clash não rouba mais que o Lula Porque o Lula é ladrão demais É, ué Para ainda, para ainda Vai, 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 vai Mata, 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 mata Mata, mata Mata esse ordinário Mata esse ordinário Bonito Que bonito Eu Bolita de fogo nível 3 Galera Com sinceridade Com sinceridade Fica fácil Ou não fica fácil De jogar assim Não, eu quero que vocês Me respondam Me respondam Com toda sinceridade Fica fácil Ou não fica De jogar assim Fica ou não fica Fica ou não fica Fica, rapaz Depois os caras ficam Nos comentários aqui Nos comentários Pô, porcão Tu chora demais, cara Tu chora demais Mas Mas, olha A minha carta de defesa Era o mago Aí o cara vai e joga Uma bola de fogo Na cabeça dele Sim O que que significa? Eu tenho que guardar o mago Eu tenho que guardar o mago Pra trás Eu tenho que guardar o mago No espelho É o jeito É lamentável Olha a carnice Eu botei errado ainda Tem nada não Tem nada não Cai lá, cai lá Olha, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí como fica fácil, galera Olha aí como fica fácil, galera Olha como fica fácil O cara joga o mago de fogo Nível A bola de fogo Nível 13 Eu não posso fazer nada Aí a galera Vem e fala Bem assim Pô, porcão Tu chora muito, cara Tu chora muito Tá doido Não sei o que Não sei o que Perfeitamente Meu amigo Como é que não chora Desse jeito aqui, ó Não adianta, pai Não adianta Ele vai mandar Outra bola de fogo Vai mandar Outra bola de fogo Quer ver? Olha, ó Matou o mago Ficou desprotegido Minha torre Ficou desprotegido Minha torre Vamos mandar Uau Uau Pra você Meu parceiro Uau Só tenho duas palavras Pro Clash Royale Parabéns Parabéns O Clash Royale É uma mãe, cara É uma mãe Honestidade Igual da Dilma E igual do Lula Honestidade do Clash É igual da Dilma E igual do Lula Só coisa verdadeira É doido, cara Eu queria, eu queria Jogar assim Eu queria É doido, meu irmão Deve ser gostoso, né Deve ser gostoso demais O cara tem a quantia nível Nível 13 full Das galáxias E jogar assim Rapaz, bora ver o cara Bora ver o cara Olha Que bonito Que gostoso Que gostoso Vamos ver Quantos trafesco de galinha Chegou, ó Nível 13 Nível 13 gemado Nunca passou Nem da Mestre 2 Puta que me te pariu Se eu tivesse um deck Se eu tivesse as cartas Tudo nível 13, cara As cartas tudo nível 13 Tu tá doido É a mineira Da campeão pra lá Rapaz Eu tirei vergonha Na minha cara Aqui, ó Dessa carinha aqui De porco Rapaz, tomando um rabo Vamos lá Sem mais denongas E batalhar Vem efeito desgramada Já avisei que vai dar merda Nível 12 Começou bom Começou bom Nível 12 Agora se não for nível 2 Disfarçar de nível 13 Eu não me chamo porco Eu não me chamo porco Bora, meu fizinho Bora Bora, meu fizinho Não faz eu cantar a música aqui não, cara Não faz eu cantar a música aqui não, meu filho Comer tatuê bom Que pena que dá dor nas costas Porque o bicho é baixinho E é por isso que eu prefiro as cabrita As cabrita tem seio Que alimentam o seu descendente No mundo animal Existe muita putaria Por exemplo, os cachorros Que comer a própria mãe Sem mais sortia Eles ficam grudados De quatro semanas Em plenário do dia Bora, meu amigo porquito Ele não quer jogar não Não quer jogar não Bora ver qual é desse Com o de galinha aqui Bora ver Olha a internet dele que caiu Olha a internet dele que caiu Ou ele tá meio coisado Ei, rapaz Olha, rapaz Se eu tivesse minha ordem de cego Não tem nada Não tem nada Não passa nada Não passa nada, galera Não passa nada Vamos ter que puxar Antes dele chegar aqui, hein Puxa todo mundo Puxa todo mundo Isso, isso, isso Puxou todo mundo Antes daquela torre pegar nós, hein, papai Fato Muito bem, muito bem Isso, isso, isso Isso, isso, isso Gostei, 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 papai Gostei, papai Muito bem, muito bem Mata Vá Mata Calha, safado Eita, porra Não deu, não deu, não deu Não deu, não deu, não deu Para ainda, para ainda Volta, banho desgamado Nunca não Para ainda, para ainda, para ainda Cara Pô, caiu no lugar errado, cacete preto Rapaz Caiu no lugar errado, minha coisa Muito bem Muito bem Muito bem Muito bonito para você Muito bonito para você Cara, é gostoso Eu sei que é gostoso jogar assim Com um cartinho nível 3 Eu sei que é gostoso Agora você está ferrado na sua vida, viu Agora você está ferrado na sua vida, meu parceiro Nada a ver Vem Rapaz, o cara está querendo ir para as 3 coroas mesmo Ele é perturbado ou ele fuma merda? Que dia foi isso? Meu vizinho é perturbado ou fuma merda, meu parceiro? Que dia foi isso? Você fuma merda, é? Joga 2 por cima, 2 por cima 2 por cima, isso Vai lá Vai lá Muito bem, muito bem Para ainda Isso, tirei de tempo Tirei de tempo Vai, peca, vai, peca Isso, muito bem Bonito para você, muito bonito Isso Só não sei se vai dar tempo de nós chegar, hein, galera Só não sei se vai dar tempo de nós chegar, hein Para ainda, tirei de tempo Tirei de tempo Muito bem Bonito, cara Não vai dar tempo de nós chegar, não, galera Infelizmente não vai dar tempo de nós chegar, não Ah, meu Deus do céu Eu não sei o que está acontecendo comigo, não Não sei Rapaz, doido Bora dar uma olhadinha aqui Vamos, vamos, vamos Vamos dar uma olhadinha aqui no deck do cara Para ainda Vamos analisar o deck do cara Uma, duas, três Duas cartinhas nível 13, né Restando tudo nível 12 Bonito para você Parabéns, parabéns Vamos lá Para a terceira batalha do dia De batalha Xará, meu paixão Vem, filho da desgraçada A coisa vai feder Tem que falar logo É meu palavrão logo Porque eu já estou zungado com essa bosta aqui Estou cansado de ser frame nos frames já Cansado de ser frame nos frames E o bagulho ia ficar doido Para o lado dele geral Muito bem, meu parceiro Vamos meter logo a P.E.K.A. aqui Os caras falam que a P.E.K.A. é para defender Mas usa a P.E.K.A. logo é para o ataque Porque você é doido Você é doido Muito bem Venha porquinho Venha porquinho Isso Tome Mais um Mais um Mais um para você Isso Ô mago desgramado Não passa na frente desse infeliz não Muito bem Isso Vai, 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 vai Eu quero saber como é que esse infeliz vai defender agora Para ainda Puxa aqui Puxa aqui Se ele tiver alguma coisa Coloque logo agora, meu parceiro Ah, não tem nada não, né Você não tem nadinha para defender Bonito para você Bonito Se você tiver a mini P.E.K.A. coloca agora Se você tiver a mini P.E.K.A. agora Se você tiver a mini P.E.K.A. meu parceiro Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bonito Muito bonito Vá Aê, rapaz Errei a bosta do Zap ainda Tá aqui o Zap O Zap O Zap Foi no chão Tem negócio de Zap Negócio de Zap Muito bem Bonito Que gostoso O cara estava esperando ele atacar pelo um lado Para ele vir pelo outro Né, rapaz Que coisa mais bonita Que coisa mais bonita Muito bem Muito bonito Muito bonito Vão fingir que nós vamos para as três coroas Ele vai botar os porcos Olha, rapaz Não botou não, hein Não botou não, hein, papai Muito bem Para ainda Que bonito, pai Para você Que bonito para você Para ainda Ah, meu fiozinho Cai aqui Que é que nem essa não, meu filho Que nem essa não, meu filho Tá jogando é com o porcão, cara Tá jogando é com o porcão, cara Com o de galinho Só porque tem umas cartinhas já em nível 3 Pense que pode fazer o que quiser, olha Tomar no rabo, meu irmão Tomar no rabo, cara Bora, bora Vai, dá mesmo Um raduque lá Um raduque Raduque Mais um, mais um Isso, gostei, cara Gostei, cara Gostei Muito bem Muito bem, cara Muito bem Vem Chegue mais Chegue mais Chegue mais Isso Chegue mais Chegue mais Chegue mais, meu parceirinho Uh, rapaz Do jeito que eu queria Olha, rapaz Do jeito que eu queria, cara Venha, doido Venha, doido Venha, venha Mas venha, cara Em cima desse golem Em cima desse golem Bote o planeta Terra em cima, cara Em cima desse golem Bem, eu tô te falando, cara Eu tô te falando, meu parceiro Bola de fogo nível 3, hein Ainda bem que eu gastei Que eu gastei Ainda bem que eu coisei Bora, meu parceirinho Bora, meu parceirinho Bora, bora Ainda bem que eu guardei meu mago Vem, papai Venha, mago Venha, mago Venha, mago dele Venha, mago dele Isso, gostei Gostei de você, meu parceiro Vá, 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 vá Muito bem Agora eu quero saber Como é que você vai proteger Duas pecas Duas Duas pecas, meu parceiro Mais um barril de globo Lá na... Ah Protegeu bem Protegeu bem, meu parceiro Protegeu bem Vai lá, vai lá, vai lá De novo, de novo, de novo De novo, de novo Vamos mandar um... Chora, mago dele Chora Se orienta, meu irmão Tá vendo por que Tá vendo por que Que eu guardo a... Tá vendo por que Que eu uso o espelho Pra me ter dois mago de fogo Porque vem uns otários Desde aqui Vem uns cu de galinha Desde aqui Que tem bola nível 3 Aí ele taca a bola nível 3 Na cabeça do meu mago E pá E já era, meu parceiro Morreu, Maria Preada Isso é doido É a minha Essa batalha foi louca Bora ver tudo isso aqui É... Tem um baú Um baú que nunca vem Nada que presta Só vem a Valkyria Que presta Gema e ouro O resto é tudo carriça Gostei, gostei Tem outro baúzinho Pra nós abrir aqui Só ouro Recompensa E pá De boa Isso Aqui só tem coisa De pobre pra comprar Eu vou comprar O Bomberminho Porque tá barato 500 reais só Tá barato Eu vou comprar O restante eu não vou comprar não Então é isso aí galera Esse é o Fofo de Deus Espero que vocês tenham curtido Fiquem todos com Deus E até a próxima Aqui no canal Policão Games Galera Fui